Olá, já estão desovando uma árvore adulta, grande, a árvore aí tem 20, 30 anos tranquilo e aí diz que vão cortar mais essas três aqui, ó, depois reclama aí do aquecimento, né? Olha só que tristeza o dia de hoje aqui em Araguaína para a Avenida Tocantins e para a nossa cidade uma árvore aí que tem aí pelo menos uns 20 anos de idade sendo derrubada aqui na Avenida Tocantins e de acordo com o operário aqui, eles têm licença ambiental, foi liberado isso aqui pela Prefeitura e olha só, tá indo pro chão agora, tristeza demais Nossa, que tristeza, meu Deus